Fala turma, beleza? Olha só onde nós estamos hoje, Universidade Estadual do Maranhão. É, meus amigos, vamos conhecer esse lugarzinho aqui top. Aqui é a entrada da UEMA, né? Eu acredito que o pessoal esteja vacinando aqui, porque tem uma movimentação hoje, mas geralmente não estava tendo nada, né? É, realmente, olha só. Drive-thru de vacinação contra a Covid. Então é isso. Isso aqui é a Universidade Estadual do Maranhão. Vamos dar uma explorada aqui, olha. O lado esquerdo já é a reitoria, né? Do nosso lado direito nós temos o prédio do PROG. O que é isso? Pro Reitoria e Graduação. Centro de Ciências Sociais Aplicadas do nosso lado esquerdo. Pô, show, show. Confesso que essa é a primeira vez que eu estou explorando a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA. Primeira vez, pessoal. Já entrei aqui outras vezes, mas foi só no campo, logo na entrada, né? Mas hoje não. Hoje a gente está vindo realmente fazendo essa exploração aqui completa. Meus amigos, não deixem de curtir esse vídeo, compartilhe aí, né? Deixa o seu like. Aqui nós temos a Pro Reitoria, Pesquisa e Pós-Graduação, Pro Ex, sai. Nossa, quase não sai. Serviço Social Médico do nosso lado esquerdo. Bom, vamos dar uma explorada por aqui, né? Do nosso lado direito aqui nós temos uma casinha ali parada, abandonada. Não nos interessa ir por ali, já é o fim. Então vamos por aqui. Agora, se você quer um lugarzinho especial pra gente ir lá e gravar, deixa nos comentários aí, tá bom? Que na medida do possível a gente vai, tá bom? É isso aí. O EMA, Universidade Estadual do Maranhão. Tem bastante árvores, né? A gente já fez, a gente já deu uma voltinha na UFMA e agora a gente está vindo aqui na UEMA. Vamos conhecer aqui dentro esse campus da Universidade do Maranhão. Tem bastante prédio, viu? E pelo que eu estou percebendo aqui, não deixa a desejar em relação à UFMA não, viu? No quesito físico, né? Estrutural. Chegamos ao final aqui também. Esse prédio aqui não tem nome nenhum, olha só. Tem um elemento X aqui na frente. Um gato, né? É, estou tentando ler aqui os nomes dos prédios, mas tem alguns que não tem nome nenhum. Muita, muita árvore aqui dentro, muita árvore. Sensacional. Universidade Estadual do Maranhão, né? Esse vídeo aqui eu já queria ter feito faz tempo. Não tinha tido ainda a oportunidade, mas hoje, hoje sim, deu pra fazer. CCA do nosso lado esquerdo, Centro de Ciências Agrárias. É só o curso de agronomia. E aqui tem, aqui é o ponto final dos ônibus, né? Não é isso? Vários ônibus parados aqui. Inclusive, eu nem estava olhando aquele chegar perto da gente. É, meu Deus do céu. Vamos ver o que é isso aqui do nosso lado direito. Vamos entrar aqui. Tá bem balizado aqui, né? Com cones. Olha só, aqui é o ponto final dos ônibus. Seis ônibus parados aqui. O EMA e base. Pô, top, viu? Seis ônibus aqui. Caramba, que massa, viu? Sensacional. Nunca, nunca que eu tinha entrado na UEMA dessa forma. Sempre passei ali do lado, mas nunca entrei. Show. É bem grande essa área. Bem grande mesmo. Do nosso lado esquerdo aqui, o que nós temos? Vou tentar virar o veículo aqui. Olha só, do nosso lado esquerdo temos... Eu fiz isso aqui que dá pra vocês olharam, viu, pessoal? Não tô saindo da via de propósito, não. Quer dizer, loucamente, não. Não deu pra ler também, não tem nome nenhum naquele prédio. Esse aqui tem, restaurante universitário. Olha só, do lado esquerdo. Restaurante universitário. Pô, que massa, viu? Ali que os alunos matam a broca. E do nosso lado esquerdo aqui também, o que nós temos? Um prédio bem... Esse aqui já parece ser mais antigo, né? Não tem nome nenhum. Zero, zero nome. O que é isso? É, não tem nome, não. Prédio gigante, sem nome. Só quem é aluno sabe. Diz aí quem já foi aluno aqui da UEMA, já coloca aí nos comentários aí, pessoal. E pro GED aqui do nosso lado esquerdo. Pro Reitoria de Gestão de Pessoas. E pro LAD também. Planejamento e Administração. Caramba, chegamos aqui já no início da UEMA, né? De novo. Lá de esquerda tem um campinho aqui. Inclusive aqui, nesse campo eu fazia... Até aqui que eu vinha, pessoal. Aqui eu já vim na UEMA. Eita, agora aqui tá a fila grande, viu? Aqui a fila dupla para vacina. E nós não vamos vacinar. Por isso, vamos dar a volta e retornar por ali. É, essa aqui é a Universidade Estadual do Maranhão. Os camaradas fecharam aqui. Será que a gente pode passar? Eu acho que sim, porque o camarada acabou de passar, né? Esperar o motoqueiro passar ali. E vamos embora. A galera aqui do trânsito. Tá fazendo trânsito aqui dentro da Universidade. Por conta da movimentação de veículos, né? Bastante. Tudo por conta aí da vacinação. Temos um prédio aqui, abandonado, do lado esquerdo. Nunca vi, mas eu sei porque o meu amigo Paulo já me falou. Era um ginásio. E realmente tá acabado, né? Até mais não. Já foi um dia. Já foi um dia. Bom, se aqui era a saída e a gente não conseguia ir, só nos resta vir por aqui. Aqui é uma ciclovia, né? Foi por aí que a gente iniciou o nosso tour pela UEMA. E é isso aí. Chegamos, demos a volta na Universidade. Pessoal, não deixem de compartilhar, de curtir esse vídeo, beleza? O que vocês curtem ajuda muito o nosso canal. O pessoal consegue... O YouTube entrega mais o vídeo para mais pessoas. Então acaba ajudando bastante o nosso canal, tá bom? Então, não esqueça, se inscreva também. Tá, beleza? Então é isso aí. No próximo vídeo, iremos mostrar mais em São Luís. Aguardo vocês aí no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí. Valeu. Fui. Tchau. 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 Fala aí, turma. Pô, tive que descer do carro porque achei muito show esse local aqui. Pô, cheio de árvores. Sensacional. Vou mostrar aqui a entrada, né? De forma, andando aqui, para vocês. Olha só. Tchau. 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 Tchau.